É, olha como que nóis vem, como que nóis vem Divulguiu e sei, hoje é praia grande que fala É, olha como que nóis vem, divulguiu e sei Na garagem, na vira, ela filha na minha ria E quando eu passo a bandida, pousa na picadinha Não adianta disfarçar, hoje é praia grande que fala Jureireu, Batubéu, Alaa, Roletano por todas as praias É, olha como que nóis vem É, olha como que nóis vem, divulguiu e sei Na garagem, na vira, ela filha na minha ria E quando eu passo a bandida, pousa na picadinha Não adianta disfarçar, hoje é praia grande que fala Jureireu, Batubéu, Alaa, Roletano por todas as praias É, olha como que nóis vem Essa é mais uma do DJ Liberta, vai se acostumando Roletano por todas as praias Obrigado.